É muita gente nos corredores, de um lado para o outro. Essa é a 23ª edição da Multifeira, que este ano superou a marca de 250 expositores dos mais diversos segmentos, em uma área de 12 mil metros quadrados. Nós já tivemos um crescimento de 70% em três anos. Só este ano foram 20% de crescimento, mesmo quando se fala em crise. E esse crescimento se deu mais ainda para as empresas regionais, o que é muito importante tanto para nós quanto para o Estado do Rio Grande do Norte. Porque o expositor que vem para cá sendo regional, ele divulga abrindo uma filial de 10 dias e divulga o seu produto por mais de 355 dias. Quem já passou por aqui sabe que de tudo pode ser encontrado, passando por artesanato, roupas, calçados, decoração, móveis e até sofá com controle remoto. Estamos gostando, já fizemos compras e tudo, está bem legal. Tentar sempre visitar, todos os anos, quando é possível. E eu estou encontrando algumas coisas interessantes, inclusive para ela também. E se é um espaço que não faltam opções, é claro que também tem muitas novidades, como essa mochila aqui, que também pode virar um colchão de ar. Você não precisa de bomba para encher. O mecanismo dele é você vir armazenando o ar. E coloca, e depois tem uma trava de segurança que você fecha e ele fica compactado, ficando exatamente desse modelo. Opções por aqui não faltam. São tantos produtos que fica até difícil escolher. Para o público feminino, a moda está por toda parte. Não faltam acessórios para quem gosta de estar sempre bem vestida. E as boas dicas também estão por todos os estandes. Tem bastante material com zirconha, sai bastante também. O que mais? Brinco, pulseira, correntes, anéis de pedra naturais também, são mais procurados. E não são só os acessórios femininos. Os homens também podem aproveitar o espaço, enquanto as mulheres aproveitam as compras. O maridômetro foi idealizado especialmente para os maridos, que também querem aproveitar o espaço. Muitas vezes as pessoas vêm para a feira, mulheres adoram comprar, mulheres adoram passear. E já o homem, o marido, geralmente fica mais impaciente com todo esse passeio. Então, na verdade, esse espaço é justamente dando essa opção para o público masculino ficar aqui se beneficiando. O João Ferreira é do estado da Paraíba. Impulsionado pela mãe, desde criança confecciona sandálias feitas à mão e se orgulha ao falar do trabalho. Mais familiar. Aqui a gente produz, reúne, reúne o pessoal, produz e vemos participar dessa feira aqui, Natal. Minha mãe pediu alguém para me ensinar, para me tirar das ruas. E estou aqui, sou artesão, me mexo com couro. E sair da feira, de mãos vazias, nem pensar. Tem vários produtos diferentes, para várias faixas etárias, dependendo do que estiver procurando.